A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário da Secretaria de Estado de Fazenda, publicado no Diário do Legislativo de 3 de 10 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento número 926 de 2019. Oficio do Sr. Samir Carvalho Moisés, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo, publicado no Diário do Legislativo de 11 de 10 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento número 1698 de 2019. Oficio do Sr. Bilac Pinto, secretário de Estado de Governo, publicado no Diário do Legislativo de 10 de 10 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 1703 de 2019. Oficio do Sr. Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, publicado no Diário do Legislativo de 4 de 10 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 2159 de 2019. Oficio do Sr. Elidio Souza Nunes, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba, publicado no Diário do Legislativo de 3 de 10 de 2019, encaminhando moção em que essa Casa Legislativa presta uma homenagem e reconhecimento ao Sr. Célio Menezes pelo programa Bom de Bola, craque na escola e fiel na igreja, neste município. Passa-se a segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.173 de 2018, turno único. Declara de utilidade pública o Instituto Caminho Certo, com sede no município de Cássia. Autor, deputado Cássio Soares. Parecer pela aprovação, deputado Coronel Henrique. Em discussão, o processo, o projeto. Encerra essa discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Fábio Avelar. Sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Mauro Ultramonte. Sim. Esse deputado também vota sim. Projeto de Lei nº 1116 de 2019, turno único. Declaro de utilidade pública a Liga Brasileira de Judítico Profissional, com sede no município de Coração de Jesus. Autor, deputado Carlos Pimenta. Situação, parecer pela aprovação. Relator, deputado Elismar Prado. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Mauro Ultramonte. Sim. Como vota o deputado Fábio Avelar. Sim. Esse deputado vota sim também. Requerimento 3.572 de 2019, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a Associação Pessoal da Caixa Econômica Federal de Minas Gerais por ter se sagrado vice-campeã feminina brasileira no Campeonato Brasileiro de Caixa Atletismo Sub-18, realizado entre os dias 18 e 20 de outubro de 2019, em Porto Alegre. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.725 de 2019, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o Pousa Alegre Futebol Clube pela conquista do Campeonato Mineiro de Futebol 2019 da 2ª Divisão. Autor, deputado doutor Paulo. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei. Números 1066 e 1079 de 2019. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Alencar da Silveira Júnior. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de esporte, lazer e juventude. O deputado que esse subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a venda de bebidas alcoólicas no interior dos estádios, que vem acontecendo após o início do segundo tempo da partida. Em desacordo com a Lei Estadual 21.737 de 2015. Deputado Alencar da Silveira Júnior. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Obrigado. O deputado que esse subscreve requer a vossa senhora, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater o funcionamento das categorias de base para a formação de atletas nos clubes de desporto do Estado. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que esse subscreve requer a vossa senhora, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater a situação das ligas de futebol amador do Estado. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado José Guilherme. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão em 25 de novembro de 2019. Na condição de relator, passa a fazê-la a leitura do relatório. Local visitado, estádio jornalista Felipe Drummond Mineirinho. Em atendimento ao requerimento de comissão 1474-2019, do deputado José Guilherme, a comissão de esporte, lazer e juventude, visitou no dia 25 de setembro o estádio jornalista Felipe Drummond Mineirinho, com o objetivo de verificar as condições de suas instalações. Participaram da visita os deputados José Guilherme, Coronel Henrique e acompanhado Isabel Campos Ferreira, titular do Núcleo de Governança e Gestão da Coordenadoria Especial de Concessões e Parceria da Secretaria de Estado e Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA. Ricardo Razo, engenheiro e técnico da unidade administrativa citada. Celso Lacerda e Daniel Martins da Costa, titulares das unidades administrativas da extinta Secretaria de Estado e Esportes, responsáveis pela gestão do Mineirinho. O estádio jornalista Felipe Drummond Mineirinho foi inaugurado na década de 80 e, desde então, foi palco de importantes eventos esportivos e de lazer. Construído em uma área de 16 mil metros quadrados, o equipamento esportivo tem nove andares e acesso em quatro logadores públicos. O Quintanar dispõe de espaços destinados a entidades de administração do desporto, muitos deles equipados com materiais necessários à prática esportiva. No entanto, das 40 salas destinadas a esse uso, apenas 11 estão sendo utilizadas e algumas delas servem tão somente como depósito de material das entidades, em que sua maioria funciona em imóvel localizado na Avenida Olegário Maciel, na região central de Belo Horizonte. Os espaços localizados no sexto ao nono andar da área, de grande área útil, estão ociosos desde a inauguração. A arena não tem controle sobre as receitas por áreas geradas, não podendo usuir plenamente delas. Os recursos oriundos da realização de shows e outros eventos são alocados no caixa único estadual e estes não são repassados em sua totalidade pela Secretaria de Estado da Fazenda. Por seu turno, a CEINFRA se posicionou a favor do total investimento desse recurso no Mineirinho. Os representantes da CEINFRA informaram que estão laborando diagnóstico da situação da arena e será apresentado um laudo sobre a estrutura do complexo e um plano de trabalho para mitigar os problemas do equipamento esportivo. Também convidaram esta comissão para visitar o titular da pasta a fim de discutir a situação da arena e buscar possíveis soluções. Conclusão, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude considerou a reunião satisfatória e, como principal encaminhamento, apresentou requerimento para a realização da visita da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude à CEINFRA, com o objetivo de discutir a situação do Mineirinho e buscar soluções possíveis. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Fazer alguma palavra, deputado Fábio? Sim, senhor presidente. A palavra, deputado Fábio. Na penúltima reunião da nossa Comissão de Esporte, foi relatado que a Secretaria de Esporte estaria nos enviando uma amostra dos novos kits esportivos que o subsecretário Pelé veria na nossa comissão, estaria aqui conosco fazendo a apresentação desses materiais e parece que ainda não veio demonstrar, fazer essa demonstração. Então, fica aqui o meu pedido para que a comissão faça, não sei, um requerimento ou uma cobrança junto à Secretaria de Esporte, para a gente poder estar acompanhando a compra desses kits esportivos que vai beneficiar várias entidades, o futebol amador em si, não só o futebol, mas todas as categorias, mas precisa muito desses kits esportivos. Eu acho que, pela primeira vez, estou aqui tem cinco anos, é a primeira vez que a Secretaria de Esporte preocupa, deputado Mauro Tramonte, de nos apresentar esse kit antes da compra, porque vários equipamentos desse kit esportivo estavam chegando na cidade, chegando na prática do esporte, principalmente o futebol, as bolas não estavam servindo para o uso esportivo. Então, acho muito importante que faça essa avaliação com a nossa comissão de esporte. Então, fica aí o meu pedido, presidente, para que, caminhamento para ver por que não fez essa apresentação ainda, acho que é de suma importância que traga isso para a gente poder estar acompanhando. Muito obrigado, devolvo a palavra. Sim, deputado Fábio, até pedi a assessoria para que nós façamos o requerimento assinado pelos três deputados, porque a secretária, Elizabeth, ela ligou para mim, fez uma alegação, dizendo que o subsecretário viria até a comissão mostrar esse material, e até hoje não veio. Então, eu gostaria que a nossa assessoria fizesse já um requerimento, que a gente já aprove, pedindo ela que marque em definitiva a data dessa visita, para que o subsecretário Pelé venha e nos demonstre esse material, que é de suma, suma importância, e a cobrança pelo interior de Minas Gerais é muito grande sobre esse quesito. Então, eu peço a assessoria que já faça esse requerimento e a gente aprova aqui hoje, já pedindo a marcação dessa data. Alguma palavra, deputado Mauro Tramontes? Com a palavra. Senhor presidente, gostaria de trazer informação aqui, que nós achamos importante, porque nós somos aqui, logicamente, desta Comissão de Esporte, Lazero e Juventude. A Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, publicou aí o edital de edição de 2019 do Prêmio Brasil de Teses e Dissertações sobre Futebol e Direitos dos Torcedores. Essas inscrições, elas poderão ser feitas entre o dia 21 de outubro até 8 de dezembro, por meio do site que está aqui, www.esporte.gov.br. e lá tem um edital todinho publicado no Diário Oficial. Serão premiadas os primeiros colocados em cada uma das sete linhas de pesquisa, tanto para dissertações quanto para teses. As três dissertações e três teses, com as melhores pontuações no geral, serão publicadas na forma de livro. Já a premiação, para cada primeiro colocado, será um certificado e um troféu. O prêmio é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Futebol e Direitos do Torcedor, que visa valorizar os trabalhos científicos produzidos pelas diversas áreas do conhecimento sobre futebol e suas elevações, bem como sobre os direitos do torcedor, que foram defendidas entre janeiro de 2018 a julho de 2019, em programas de pós-graduação nas universidades do Brasil, reconhecidas pelo MEC ainda. Quer dizer, hoje nós estamos aí vendo essas brigas, essas agressões em estádio de futebol, uma coisa terrível, uma coisa de louco. E também, senhor presidente, nós estamos apresentando aqui um projeto de lei número 1312-19, que nós também, que é uma comissão de esporte, lazer e juventude, que institui a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas, eventos esportivos e culturais no Estado de Minas Gerais. E nós estamos criando o selo Minas pela Igualdade. É um jeito de procurar fazer com que essas campanhas permanentes de combate ao racismo nas escolas, eventos esportivos e culturais de todo o nosso Estado, possa vingar e possa acontecer. Então, nós estamos apresentando essa lei, já está protocolada, já está devidamente distribuída. Com certeza, nós teremos aí a oportunidade de vê-la aprovada em todas as comissões e em plenária. É isso aí. Obrigado, senhor presidente. Pode contar com o nosso voto, deputado Mauro Tramontes. E eu gostaria aqui, deputado Mauro e deputado Fábio Avelar, de fazer um comentário. No último jogo Atlético e Cruzeiro, nós tivemos cenas lamentáveis de segurança no Mineirão. E chegou uma informação de que, naquele dia, faltaram 130 pessoas da área de segurança da Minas Arena. E a desculpa que chegou até mim, deputado Fábio, eu fiquei abismado, deputado Mauro Tramontes, é de que era dia do Enem e essas 130 pessoas foram fazer o Enem. Eu acho que é zombar na nossa inteligência uma desculpa dessas. É zombar. Então, vou procurar saber. Eu vou me aprofundar sobre esse assunto. Mas é um assunto muito sério. E, como presidente da comissão de esporte dessa casa, nós não podemos compactuar com o que nós vimos, aquelas cenas degradantes no Mineirão. Mas, de qualquer forma, vou me informar melhor e trarei aqui nesta comissão o que foi apurado. Em votação, o requerimento, com pedido da secretária de nos indicar a data que o subsecretário Pelé do Voro irá estar aqui. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.